A seleção nacional à masculina sagrou-se vitoriosa na 4ª jornada do Grupo 5 de qualificação para o Campeonato de Europa Croácia 2018, desta vez frente à Suíça por 27-22. Portugal já tinha vencido a formação helvética no passado dia 4 de maio em Biel, na Suíça, jogo onde Fábio Magalhães comprou as suas 100 internacionalizações e desta vez a história não foi diferente. A seleção, orientada por Paulo Pereira, demonstrou grande vontade de vencer esta partida, começando a prestar a igualdades sucessivas do marcador até aos 10 minutos. Por esta altura, Portugal agarrou-a na liderança para nunca mais alargar, contando com o apoio dos milhares de adeptos portugueses que estavam na bancada, saindo para o intervalo a vencer por 7 gols de diferença. No segundo tempo, a equipa das Quinas esteve muito bem, tanto ofensivo como defensivamente, conseguindo manter a vantagem até o fecho. Alcançando o segundo lugar no Grupo 5 da qualificação para o Euro 2018 na Croácia. Quanto a esta conquista, o selecionador nacional foi para o entorno. São pequenos momentos na vida dos esportistas, na vida das competições, são pequenos momentos que nós temos que saborear, porque estamos todos muito contentes, mas não podemos ser vítimas desse estado. Ou seja, é como se não tivesse acontecido nada, se queremos eventualmente chegar a uma fase final de uma competição internacional. É certo que ganhar a esta Suíça, ganhar a esta Suíça, cuidado, ali o central da Suíça é um dos melhores centrais do mundo, joga no campeão alemão. Por exemplo, o Andy Schmidt, campeão alemão, está entre os 3 melhores centrais do mundo. Os outros jogadores este ano, 7 deles que estão no Schaffhausen, jogaram na Liga dos Campeões todo ano. Ou seja, é gente que está habituada a estas coisas, eles não começaram a jogar há pouco tempo. Embora seja gente jovem, alguns deles têm alguma juventude. Portanto, isso acabou por valorizar ainda mais esta nossa dupla vitória. E agora eu afirmo e digo, sem nenhum problema, depois o resultado vai ser o resultado, mas nós queremos ganhar a Alemanha no próximo jogo. Conto com a ajuda de todos, porque precisamos da ajuda de todos. Continua assim a caminhada da Seleção para o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa, com o próximo encontro marcado para a Cidade Europeia do Desporto, com o do Mar, a 14 de junho contra a Alemanha. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Andebal TV. O Andebal é aqui.